. . . . . . O peixe dele é velho, mas não dá a peixe de moto. Hoje eu me sinto bastante. Hoje eu carrego agora, que tá vendo o peixe de moto. Hoje eu carrego agora, que tá vendo o peixe de moto, que tá vendo o peixe de moto, que tá vendo o peixe de moto. Olha aí, gente, como é que tá vendo? Tem o meu garagem. Ah, ninguém. A gente é meu, de novo. E do bom. Vem, vem, vem! Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vi. Meu Deus, tem 40 reais meu caralho. Ah renew, TRK. Ah, eu tô com 60 de HP, porra, né? Ah, eu tô com 60 anos 40 de HP, mano, o cara tá externo Isso aqui é... Isso aqui é da puta! Ah, é pro cara? Corre lá, filho Espera aí, espera aí, espera aí Não, 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 não Por que isso é ruim, velho? Não, não Chore, planta B, planta B, pode apontar Ah, irmão, eu não falo nada Eu não falo nada Meio cara explodindo Eu vou carregando É só papo? Tá terminando Tchau Pô, menino, demorou só pra arrasar também Perde, manda, 2, 3, 2, 3, 2, 1… Não, mas isso Coupa, então É só uma alançada aqui Pera, pera, pera Eu vou assinar tudo! Eu quero que eu peguei! Ah, daí fica dito dessa! Oh não, não é um rosto de fim não! Esse é todo o... Se você pega! Imagina a gente tá na beca do olho dele? Olha isso aí! Olha... Eu quero que isso! Tá aí! Sai na ida! Tá meados... Não mata, mata, gente! Você mata? Você se mata? Você vai me abrir Snipes? Vai, vai, vai aonde? Calma, não perdei, né? Caralho, eu jogo muito Snipes? Não joga nada Oh, ninguém se mata não, vem pegar uma foto Onde é que foi a foto? Ah, cara, eu não peço, Kid Não fui eu, cara, não Ah, meu deus, meu deus Tudo tem que ser preto Tem que ter tudo Esgoto meu Meio meu, não dá press Fica meio alguém Ai, pô, que pariu quase Eu não me perdi Fica meio a espalda Ah, preciso passar Passar Nossa, não duro demais Oh, mano, mata aí Puxou aí, espalda Cuidado, tem uma banana Tá muito risada Olha aí Vai pra página, vai pra página Ele tá aí na frente do ferro, por favor Você ainda sabe mim Tem que ter medo, mano? Tem que ter medo Não vai ter que ser Caio entre A linha Não vai ter que ser Não vai ter que ser Ah, tá não, vai ter que ser Pula aí, Jules Tem dois Tem dois Não vai ter que ser Primeira Ai, tem dois Vai, Jules Vai, 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 vai Esparra, esparra, esparra Não, vai pra cima, não Snipe Snipe Vai aqui, tem que colocar na B, vai na B Pô, onde é o Snipe? Fica aí, bota! Não é Snipe É o Snipe, mas é o Snipe É o Snipe, mas é o Snipe É o Snipe, mas é o Snipe Não dá um botão nele Erra, não vou falar que vou jogar Ah, meu Deus Que bicho Você tá gravando aí, pô Mas a gente ganhou, pô Quanto já Ah, mano, como é que vai bugar isso? Grave de rede Se bugar, não é pôr essa porra Tá ganho, né? Olha, eu só uma core burn, tudo B1 Valeu, falou Nossa, eu consigo subir R$4 Não respawn Ó N-O A 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 que ela me mata, né? O que você tá aqui parou? Ah, queria dar coisa de novo, né? Ai, você tava ali? Ah, não! Não tem! Vai o retraner! Epa! Elevou! Tô com muito, rapazinho!